Olá irmãos, estava aqui meditando na Palavra do Senhor, meditando em alguns acontecimentos também que aconteceram de dois dias pra cá, especificamente ontem, também eu vi algumas coisas que eu confesso a vocês que eu não entendi, amados, porque a Palavra de Deus diz que a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir, e o que eu vi de dois dias pra cá, especialmente de ontem pra cá, de um dia pra cá, foram pessoas tentando, pela força do seu braço, abrir essa porta que Deus já fechou, e eu falei, Senhor eu não estou entendendo Pai, por que que essas pessoas estão indo até ali, a Casa de Oração, eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, Ministério Casa de Oração Filadélfia, Belém do Pará, nós abrimos uma Beit's Tefilah aqui em Belém, e essa obra é uma obra muito diferente de todas, porque primeiro de tudo ela precisa de pessoas que se entreguem pra ela, ela é uma obra muito necessitada de ceifeiros à altura da Seara, a palavra diz a Seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores à altura, é isso, cheguei no ponto chave da questão, precisa de trabalhadores à altura, é uma obra grande, mas não grande como Laodiceia, de grandes templos, de muitos membros, não é assim, de muito dinheiro, não é assim, ela é simples, como a igreja de Filadélfia é, como Jesus descreve Filadélfia em Apocalipse 3, dos versos 7 ao 13, porém grande espiritualmente, é uma igreja elevada, e nós sentimos isso quando recebemos pregadores que estão em Laodiceia, de vez em quando o Senhor Jesus autoriza, acho que principalmente para vermos que o nosso nível está muito mais alto, eu sinceramente só vejo pregar no nível que eu prego, já fora, fora de Laodiceia, já em nenhuma denominação, como a igreja própria em Filadélfia, eu que sou a pastora Juliana, meus pais, pastor Júlia e pastora Kátia Costa, o pastor João Peixoto, que é de Anápolis, Goiás, ele já rompeu, e a irmã Ana Paula, né, que mora na Itália, que pelo que eu percebo, ela também não está ligada a nenhuma denominação evangélica, já rompeu, são poucos irmãos, mas eu falei, Senhor, por que que essas pessoas estão indo lá na casa de oração, pela força do braço delas, elas já falaram que não querem se submeter a liderança de Filadélfia, não querem abandonar muitas vezes as denominações a qual pertencem, sabem que tem chamado, sabem que ali é a verdade, sabem que Jesus não está mais em Laodiceia, mas por medo de romper com muitas coisas e pessoas, não conseguem tomar atitude e ficam indo para alguns cultos nossos, chegam no final, por exemplo, se um culto nosso é de meio dia a 15 para uma, querem chegar uma hora da tarde para não serem filmados, porque os nossos cultos são transmitidos ao vivo, todos, e essas pessoas não querem ser filmadas, porque recebem repreensão de Laodiceia, os líderes delas as assistem pelo nosso ao vivo, tamanha influência, isso porque Jesus disse que Filadélfia é uma igreja que tem pouca força, mas por um live de Facebook, o líder de Laodiceia vê a pessoa lá e chama atenção, e aí a pessoa quer a obra, mas não consegue romper, ainda se submete a líderes humanos que sabem que estão corrompidos, isso é muito triste, irmãos, e eu falei, Senhor, até quando nós vamos ter que aturar isso? porque nós não podemos expulsar, simplesmente, a igreja é um hospital, claro que para quem quer ser curado, para quem quer ser tratado, e embora essas pessoas façam essa vergonha, porque é uma vergonha para elas, irmãos, eu sinceramente deixaria de fazer isso se fossem elas, porque isso é muito feio, é vergonha, humilhação, para que passar por isso? com Deus é sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, diz a palavra do Senhor, e o Senhor me deu a palavra, mais uma vez, graças a Deus, que me confortou em Marcos, capítulo 13, versos 28 ao 32, e diz assim, Aprendei a parábola da figueira, quando seu ramo se torna tenro e brotam folhas, sabeis que já está próximo o verão, assim também vocês, quando virem sucederem estas coisas, saibam que já está perto as portas, em verdade eu digo a vocês que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, somente o pai, então o Senhor falou comigo na parábola da figueira, mais uma vez, praticamente a minha pregação nos últimos meses, esse ano de 2018 mais intensamente tem sido ao redor disso, a mulher de Apocalipse 12, que é Israel, a importância de se levar do Evangelho agora nesse momento crucial aos judeus, a parábola da figueira, novamente se referindo a Israel como essa figueira, e os ramos estão dando, os ramos estão brotando, o verão é Jesus, Jesus, Jesus é o sol da justiça, imagine a luz do próprio Deus, filho brilhando, é mais intenso do que o sol do meio dia, Jesus é o verão, ao qual a parábola da figueira se refere, e é como se Deus me falasse, filha, já são os últimos dias, olha pra figueira, a figueira já está brotando, o verão está próximo, e você está atento aos sinais, você se juntou a um remanescente gentil, porque nós somos gentios, nunca seremos judeus, que está atento, que está em Filadélfia, e tudo é muito nítido aos seus olhos, mas pra algumas pessoas ainda está embaçado, a Bíblia diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, pra que não vejam, né, brilhar a luz do Evangelho, porém essas pessoas através do meu ministério, através das pregações que eu tenho feito, dessa obra, não vou dizer da minha obra, porque a obra é de Deus, aqui em Belém do Pará, tem visto a luz, e esta cegueira, ela começa a ser substituída pela visão, então essas pessoas vão atraídas pela luz até ali, elas sabem que ali está a verdade, elas sabem que ali está a verdadeira luz do Evangelho, porém, é aquilo que Jesus falou, aquele que ama mais a sua igreja do que a mim, não é digno de mim, aquele que ama mais o seu pai, o seu filho, a sua esposa, não é digno de mim, porque quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me, Jesus também disse, eu não vim pra trazer paz, eu vim pra trazer espada, espada é verdade, espada é justiça, espada são decisões difíceis, que muitas vezes nós temos que tomar para agradar ao Senhor da glória, eu mesma já tomei várias dessas decisões, quem me acompanha há mais tempo sabe, e não vem ao caso, eu relatar aqui hoje, porque o foco é, a figueira está brotando, o verão está próximo, o verão é Jesus, Jesus é o sol da justiça, e aí, você vai negociar a sua salvação, você vai correr o risco de não subir no arrebatamento, porque você não consegue romper com aquela esposa que não é submissa a você, que você diz que já viu a luz em outra igreja, que não tem nada a ver com laodiceia, e ela diz, não, mas eu sou do círculo de oração, não, mas eu sou do grupo de mulheres, não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo de benefício na minha denominação, e você não consegue romper, e aí você quer chegar lá na casa de oração Filadélfia, uma hora da tarde para não ser visto, lembre-se que Zaqueu se colocou em cima da árvore, para ser visto por Jesus, para ver e ser visto, lembre-se que Jesus falou, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, pelo contrário, ela deve ser posta no lugar mais alto, para dar luz a todos que estão na casa, você está indo contra a palavra, pare, não há dois senhores, não há mais ou menos, não há laicar, é sim, sim, não, não, tome decisões, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, você não vai subir, mesmo sabendo a verdade, mesmo acompanhando os sinais do fim, mesmo acompanhando pessoas sérias da parte de Deus, como eu, como o pastor João Peixoto, como a irmã Ana Paula, como pregadores Maranata em geral, irmãos, você precisa tomar uma decisão, você precisa decidir hoje a que Deus você vai servir, porque o Deus verdadeiro, ele veio para pôr em dissensão, como é que você vai vencer no evangelho, se você não consegue optar pelo que vai te dar a salvação, pelo que vai te levar a ser arrebatado, arrebatada, a figueira já brota os seus ramos, Deus, a minha oração hoje, Deus, é para que pessoas consigam sair de cima do muro, é para que pessoas consigam decidir e não olhar para trás e enfrentar o que for preciso por amor a Cristo, porque por amor a Jesus, a Yeshua, a Hamashiach, tudo vale a pena, cada não que damos, torna-se maravilhoso, porque sabemos que estamos agradando a quem realmente importa, essa é a mensagem de hoje, meu amado e minha amada que me ouvem nessa hora, eu vou continuar, até o fim eu vou cumprir o meu chamado, dou a quem doer, precise romper com quem tiver que romper, eu não me apego mas, eu não me apego, porque o primeiro lugar no meu coração, na minha vida, no meu ministério é o Senhor Jesus, eu preciso dele, quando eu tenho ele, todas as demais coisas me são acrescentadas e de nada eu tenho falta, posso não ter tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso, evangelho não é luxúria, evangelho não é ostentação, se alguém tiver que ostentar, se alguém tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor, que a nossa ostentação seja ele, que a nossa ostentação seja pregar a verdade dele, cheios da graça, cheios de alegria, mas a alegria que vem do Espírito, porque o verdadeiro evangelho é renúncia, o verdadeiro evangelho traz perdas, mas se nós buscamos primeiro o reino e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas, as coisas que realmente importam, as coisas que realmente o Senhor sabe que nos são necessárias, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus, Shalom e até o próximo áudio.